Estou pintando essas orquídeas hoje para sair um pouco do crochê que eu estou fazendo. Daí resolvi gravar para mostrar para vocês. Deixei uma folha e um botão para me pintar. O resto já está tudo feito o acabamento. Daí a folha vai ser o vô de oliva, a sépia e o branco. Tchau. Passei o verde oliva. Agora vou marcar com o sec. Agora passo o branco. Meio complicado filmar e pintar. Mistura. Tchau. 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 Tchau.